O que? Essa fede se considera indiferente Não distingue de maneira errada Quem é pobre, miserável, quem é gente E nossa forma de agir Medimos nossas palavras Medimos tom de voz Ideias e pancadas Logicamente bem direcionadas Não se engane, pense que tiramos uma onda A prebórdia já fala, a dignidade é nossa sonda Em fama de expressar Dignidade um negro Esse se sentiu na pele Toda ignorância e o preconceito Olhe bem pra mim Minha pigmentação não é escura Ignore minha cor Pense que viemos de uma mistura E contribua Para isso tropical Isso é Brasil Vamos festejar A resistência de um pouco E sempre foi a extremidade de um pavio Que graças a Deus Foi aceso e com humor e esperança Apagamos todo dia Hora que estourar A miséria não Reza e pra que seja tudo euforia Renovamos todo dia Coisas como o extermínio e chacina Tudo bem pra alguns A violência atrai e vacina Para outros desespero Vontade de fugir dessa sombra de ruindade Proposta no nosso dia a dia A ignorância dos roteiros Somos levados como um pano de ovelhas Guiados por um pastor Movidos por corrupção E trabalhamos feito Feito coitado Esperando a hora de sermos assados Porque isso é Brasil Vamos festejar Me considero assim apenas Num futebol Que nos transmite alegria Instantânea porém superficial Porque isso é Brasil Isso é Brasil Vamos festejar É só fingir, só nome é gringo O resto é nosso povo que nos faz pensar Isso é Brasil Vamos festejar É só fingir, só nome é gringo O resto é nosso povo que nos faz pensar Olha em dignidade de humilde os brasileiros Andando em um movimento de papel Relevante e forte seja no sul do Brasil Aqui Vamos lá em cima no norte Música e expressão Nossa, tudo forte Cê tem um gode pra fechar uma bomba Feita de gente, amo, samba e pagode E no embalo Sucos e malícias O único remédio Logicamente não é a solução Acompanhado de cerveja Pelo menos é uma distração Pra esquecer Pra esquecer Uma semana feita de trabalho E humilhação Uma semana feita de trabalho O resto é nosso povo que nos faz pensar Isso é Brasil Vamos festejar É só fingir, só nome é gringo O resto é nosso povo que nos faz pensar Tu me perguntam como tenho dois países no sangue Coroa brasileira e nasci no junso Sim, a gringa é onde me criei e tô finso de ser rei Desse repapo que eu trago pro país dos meus ancestrais Mas tem muito mais pra ser visto no meu dia a dia Eu quero ver tu festejar a segurança que se tem no dia a dia E aguentar reclamações sem fundamento De gente que não convive como nós Pelo menos é só fingir É inteligência e somos porta-voz A frente da comunidade pobre Boa ao nosso redor chegando à conclusão que Isso é Brasil Vamos festejar Isso é Brasil Vamos festejar É só fingir, só nome é gringo O resto é nosso povo que nos faz pensar Isso é Brasil Vamos festejar É só fingir, só nome é gringo O resto é nosso povo que nos faz pensar Isso é Brasil Vamos festejar É só fingir, só nome é gringo O resto é nosso povo que nos faz pensar Isso é Brasil Vamos festejar É só fingir, só nome é gringo O resto é o nosso povo que nos apelissar